Fala pessoal, quarta-feira de Copa Libertadores da América, aquele clima diferente, ainda mais em um clássico sul-americano, Inter e Nacional do Uruguai no estádio Beira Rio. E o Inter tem desfalque de última hora pra essa partida. Eu também trago pra vocês aqui um importante aviso pra quem vai no estádio Beira Rio. Muito cuidado na noite de hoje. E também a Maratona do Internacional no mês de maio. Terá de tudo, terá jogo pra todos os gostos em um maio decisivo pro 2023 do Internacional. Muitas informações sobre o Clube do Povo nesse vídeo a partir de agora. Mas antes, é importante lembrar que esse canal tem o super apoio da KTO. Então se tu quer apostar hoje à noite na vitória do Colorado, depois de tu assistir o vídeo, acessa o link que tá no comentário fixado, cria tua conta usando o cupom LENON pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Colocou até 100 pilinha no teu primeiro depósito usando o meu cupom, tu ganha 20% extra pra dar aquela turbinada nas tuas apostas. Bom, eu falei agora há pouco que os torcedores do Inter devem ter cuidado ao se deslocarem pro Beira Rio hoje à noite. Por que que eu falo isso? Porque todo mundo sabe que a torcida do Nacional é parceira da torcida do Grêmio. Inclusive, eles têm até alguns perfis juntos no Twitter, nas redes sociais e por aí vai. E há uma movimentação muito grande em grupos de WhatsApp de gremistas se organizando para irem na torcida do Nacional na noite de hoje. E não só na do Nacional. Tem torcedores gremistas que pegaram ingressos para a torcida do Inter. Ou seja, nós teremos um grande número de torcedores do Nacional e também torcedores do Grêmio nesta partida. Diante disso, deve haver um cuidado maior no deslocamento pro estádio Beira Rio. Tá certo, nós teremos muito, mas muito mais torcedores. Mas é bom. É bom evitar andar sozinho, é bom evitar se deslocar pro estádio sozinho. Porque, infelizmente, a gente não vive num mundo que é um paraíso, onde não há brigas, onde não há gente ignorante. Tem gente ignorante que, sim, briga por futebol, que agride os outros por causa de futebol, que faz as maiores barbaridades por causa de futebol. E nós estamos falando de uma rivalidade muito grande, que é a rivalidade Grenal. E assim como tem maluco do lado de cá, tem maluco do lado de lá também. Então, é bom reforçar o cuidado, de preferência andar em grupos, evitar alguns caminhos sozinho, pra não correr risco de alguma confusão, pra não correr risco de trombar com algum maluco do lado de lá, algum mal intencionado do lado de lá. Repito, teremos um grande número de torcedores uruguaios, mas também de torcedores do Grêmio se deslocando pra essa partida. Vamos evitar confusão, vamos ter uma noite boa de Copa Libertadores da América. Bom, conforme informação do colega Lucas Dias, da Rádio Band, o Inter tem um desfalque, desfalque de um titular pra noite de hoje. Johnny está fora da partida, Johnny não estará nem no banco de reservas pro jogo de hoje à noite. O volante do Inter sofreu uma pancada contra o Goiás e vai acabar sendo preservado, está se recuperando desta pancada. Com isto, a tendência é que, de pena, comece o jogo como titular. Outra mudança que deve ocorrer na noite de hoje é a mudança de esquema, o Inter voltar a jogar com dois atacantes. Com isso, o meio campo do Internacional deve ficar com Campanharo, de pena, Alan Patrick e Maurício, e na frente, Wanderson e Alemão. Então, algumas mudanças pra partida de hoje, pra este jogo tão importante de Copa Libertadores da América. E a partida de hoje à noite, também da sequência, uma maratona de jogos que o Internacional terá nesse mês de maio. Serão nove partidas somente nesse mês. E como eu também disse na entrada deste vídeo, tem jogo pra todos os gostos. Teremos jogos de Brasileirão, de Libertadores da América e também os dois jogos das oitavas da Copa do Brasil. Nove partidas, uma verdadeira maratona pro Internacional nesse mês de maio. E, inclusive, nessa maratona, o Inter terá uma sequência de quatro jogos fora de casa. Quatro jogos longe do seu torcedor. Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, fora. Depois, América Mineiro, pela Copa do Brasil, também fora. Depois, Grêmio, pelo Brasileiro, fora. E, por último, o Metropolitanos, pela Libertadores da América, também fora. Cara, sequência difícil, sequência com três competições diferentes em quatro jogos fora de casa. Essas são as informações desse vídeo. Se tu gostou e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações, o sininho. É extremamente importante. E eu tô sempre aceitando sugestões de novos conteúdos. Não precisa ser necessariamente relacionado ao Internacional. Eu tenho trazido conteúdos de outros times, de outras informações do futebol nacional e mundial. Tanto em vídeos longos aqui no canal, como também em vídeos curtos, naba shorts aqui do canal, diariamente. Manda tua sugestão nos comentários. Manda tua sugestão nas minhas redes sociais. A DM tá aberta pra todo mundo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.